Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaruto e bom, rapaziada, tô aqui com mais um vídeozão insanamente insano pra vocês. Rapaziada, antes da gente começar esse vídeo, mano, eu sei, tem muita gente perguntando, Kaka, por que você colocou Kaka e Sandy no teu nick? Ou Kaka barra Sandy, Kaka sem bolo invisível, Sandy? Bom, rapaziada, eu vou explicar e também já vou deixar avisado aqui sobre a Vi e tudo mais pra esclarecer as dúvidas de muita gente. Eu não queria nem falar sobre, mas vamos falar alguma vez, vai, vai, vambora. Rapaziada, primeiro vamos falar sobre a Vi. Mano, é o seguinte, a Vi, eu e ela, a gente éramos amigos, viramos duo no Free Fire, tá ligado? Gravamos conteúdo juntos, tá ligado? Porém, foi só isso mesmo, acabou que não deu em nada, a gente ainda continuou amigo e foi só isso, entendeu? Por isso que faz tempo, já faz mais de um mês e meio, quase dois meses que ela não aparece no canal. Tranquilo, normal, era só isso, tá tudo de boa, tudo tranquilo, tá ligado? Nada demais, nada demais. Porém, rapaziada, sim, agora eu tô namorando e eu tenho uma duo. É, isso aí mesmo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, rapaziada, sim, eu tenho uma duo, ó, tá aqui, Kaki e Sandy, Sandy e Kaka, a gente tá sete dias de duo, tá ligado? Então, vocês vão falar, Kakaroto, por que você não trouxe ela pro canal? Porque quando você vai trazer ela pro canal, rapaziada, vai demorar um pouco, eu não vou trazer ela agora, eu vou trazer quando eu achar que tá na hora certa, certo? E eu garanto pra vocês, rapaziada, eu garanto pra vocês que quando ela aparecer nesse canal, vai ter... Vocês vão amar os vídeos, mano, vai ser muito top os vídeos que eu vou fazer com ela, tá? Vai demorar um pouco, ainda tô pensando como é, quando que eu vou trazer, mas... Ih, rapaziada, o que que eu vou fazer no videozão de hoje, mano? Eu abri o inventário pra trocar a skin, acabou que eu nem troquei, mano, pra você ver que eu tô meio tantando as ideias. Rapaziada, o que que a gente vai fazer hoje, mano? Hoje eu vou tá trolando minha mãe, trolando não, né? Eu vou tá mostrando pra minha mãe, vou tá falando pra minha mãe que eu tô namorando, tá ligado? E aí a mente da minha mãe vai ficar meio confusa, porque eu tinha feito uma trolagem com ela, né? Junto com a Vi, falando que eu tava namorando e tal, e tal, e tal, e agora eu vou aparecer namorando de novo pra minha mãe. Eu quero ver qual que é a reação da minha mãe, tá ligado? Vou chamar ela pra um x1 e vou tá contando, vou tá entrando na conta da Sandy. E o que que a gente vai... Mano, vocês vão curtir demais, mano. Eu quero ver a reação da minha mãe na hora que ela ver, eu vou tentar... Mano, vocês vão ver só o que que vai acontecer, vai ficar muito top mesmo esse vídeo. Ou talvez não fique top, talvez fique uma porcaria, mas eu vou fazer o que, mano? Eu tô tentando trazer conteúdo desse jogo estranho aqui, que nem sequer dá pra jogar uma ranqueada a mais. Eu não consigo fazer vídeo de uma ranqueada porque eu não acho partida, eu só caio com o bot. Tá, rapaziada, mas enfim, o vídeo vai ser esse. Então, lembrando, rapaziada, me segue no meu Instagram, por favor, cara. Mano, me segue no Instagram, manda uma mensagem pra mim, que direto eu tô trocando ideia com vários inscritos. Tô adicionando geral, tô jogando, tirando print. Então, não perde sua chance, me segue lá, tá aparecendo na tela também, tá aqui na descrição. Se for clicar mais, preguiçoso, tudo mais. E outra coisa, mano, eu adoro enrolar no começo do vídeo. Velho, sério, mano, dá mais tempo de vídeo, aí bate 10 minutos e dá pra colocar mais anúncio no vídeo. E, rapaziada, eu também tenho o TikTok, eu tenho o Quai, eu tenho várias coisas, eu também tô postando shorts aqui no YouTube. Então, dá uma conferida aí, mano, tá tudo na descrição também e os shorts tão muito bons, tão quase sempre bombando. Meu Deus do céu, como shorts bomba no YouTube, meu Deus do céu. Deixa o likezão e curte esse vídeo que está muito brabão. Olha só, até rimou. Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui reibuscoins.com.br. Mamma mia, como é que você tá, mamãe? Eu tô bem, e você? Tá pronta pra jogar aquele X1 de cria pra ser amassada como sempre, vai apanhar que nem bote, tá ligado? Tô pronta. Não vai trocar nunca. Pra deixar você no chinelo, cara. Ah, no chinelo, você vai ver o chinelão aqui, você quer o chinelo? Você quer um chinelo? Quer dois? Não, você quer? Eu tenho um só, o meu é maior que o seu. Você me dá um, eu te dou dois. Não, não quero não, muito obrigada. Então tá bom. Mãe, entenda de uma vez por todas. Você é ruim? Não. Entenda de uma vez por todas. Você nunca vai ganhar de mim, porque eu deixo você ganhar de mim. Entendeu? Você não é boa. Você é um bote. Eu não sei se você percebeu alguma coisa de diferente aí e tal. Você percebeu alguma coisa aí? Eu percebi que eu sou homem e você é mulher. Ah, é sério? É sério? É só isso que você percebeu? Não percebeu mais nada, não? Ah, sei lá. Eu acho que tem... É. O que é isso aqui? O quê? Aqui é o caca. Ah. Do cacaroto. Do cacaroto. E esse negócio aqui, Sandy? Sandy da onde? É porque eu sou fã de Sandy Junior, mãe. Entendeu? Ah, é? É. Então eu sou o Junior, prazer. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Não gostei disso não, é um negócio estranho. É, velho, é porque eu sou fã de Sandy Junior. Aí guarda pra você, né? É, não sei se você percebeu, mas do outro lado também tem. Agora aqui foi o contrário, Sandy Kaka. É porque ela é fã do caca, o cacau, o jogador de futebol. Eu nem sei se é jogador de futebol, entendeu? Ah, não gostei desse nome não. Tem que pôr meu nome. Não o nome da tartaruga, o nome da tartaruga ser esse nome. É porque eu sou fã de Sandy Junior. Não interessa, mas tem que pôr meu nome aí. E a tartaruga é minha ou é sua? Não, de você eu vou pôr em outro bichinho, mãe. Não, com essa tartaruga é minha. Sei lá, eu vou pôr... Não, não quero isso aí não. Vou pôr você no tubarão aqui, ó. Vou comprar o tubarão pra você. Vou pôr você na coruja. Aí, o que você acha? É, mãe, eu acho que... Mãe, eu acho que você, mãe, você é uma pessoa muito lerda, sabia? Eu acho que você é muito ruim pra jogar. Não, não, não tô falando sério. Eu acho que você é muito lerda. Parece que o seu cérebro, ele não processa as coisas direito. Ele tem uma das mervidas, né? Qual a diferença entre eu e você? E o seu cérebro digerino? Você tem cérebro digerino. Então vamos lá. X1 de mãe e filho. Pra ele perder novamente, tá ligado? Perninho, coitado. Não, o negócio de granada é pra covarde, já falei. Quem é que é covarde? Você. Tá no jogo é pra usar. Essa é minha ideologia. Tá no jogo é pra usar. Pega qualquer arma aí, ó. Não, não é assim não. Pegar qualquer arma, não. Pegar qualquer arma aí. Não, não é assim não. Ô, a gente, você fala comigo, hein? Pega a arma e fica de boa. Ó, já vou, já vou. Antes que eu fique nervoso. Ah, essa tartaruga vai ficar atrás de mim? Vai. É a Sandy, olha lá. Ah, não quero essa tartaruga atrás de mim, não. Vai ficar com a tartaruga. Não, não quero. O que que ela tá te incomodando aí, mãe? Ah, vai ficar atrás de mim fazendo o quê? Ah, te dando um suporte aí, entendeu? Ah, que suporte que eu não vou fazer nada. Te dando companhia, entendeu? Não, não quero a companhia de cartaruga. Essa tartaruga. Ai, meu Deus, calma aí, calma aí, calma, calma. Ô, mãe, para de estar feio. Mãe, mãe, como que você me matou? Mãe, o analógico tá no meio da tela. Como que você me matou o boneco tá andando sozinho, mano? Tu é, quando a gente é bom, a gente precisa de analógico e ele anda sozinho mesmo, né? Ah, então, então, você se considera boa? Com certeza, eu te matei. Tá tranquilo, então. Vamos ver se o seu boneco vai parar de andar sozinho aí. É porque tá andando sozinho esse negócio. Fica de abutinho. Sai daí. Para, mãe. Para, ó. Faz o bagulho direito. Você tá trolando. Eu falei que eu queria conversar com você. Apenas conversar. Como que tem conversa não? Não. Criança mal educada comigo tem que tratar assim, no chinelo. Criança, eu não sou criança. Eu tenho idade pra ser... Seu pai. Ô, mãe, você não consegue me matar atrás do sofá, mano. Claro, por que você não sai daí, seu covarde? Ai, 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 ó. Que mentira. Eu agachei de novo, mano. Tá fazendo agachamento? Eu tô na academia. Não, uma hora você vai levantar e uma hora você vai levar. Levanta! Ah, que mentira. Eu tinha agachado, mano. Deu capa. Eu sou muito boa. Eu sou muito demais. Não, você não é muito boa. Você é muito sonsa. Gente, eu tô ficando um craque nesse jogo. Vocês estão ligados? Olha o que ela acha que é craque, minha mãe é muito boa. Eu sou craque. É que agora eu tô... Gente, eu tô tão focada. Você vai vir estragar meu jogo, doido? É que agora eu tô namorando, mãe. E você tá namorando? Você não tá namorando por ninguém. Eu tô namorando, eu tô falando sério. Mãe, você é tão sonsa e lerda que você não percebeu que o seu nome é Kaka Sandy e o meu é Sandy Kaka. O que que isso quer dizer? Você é Sandy e eu sou um júnior. Não, não. Não tem nada a ver com Sandy Júnior, irmão. Você falou. Eu tava zoando, eu tava escondendo. Mas você é muito lerda. Você... É sério isso? Você não percebeu... Mãe, mãe, tem três... Ó, deixa eu jogar. Quero jogar. Tem três coisas que você tem que saber. O nome da tartaruga é Sandy. O meu nome é Sandy. E o meu é Júnior. O que que isso quer deduzir? Que nós somos Sandy e Júnior, nós dois. Não, não, que eu tenho uma namorada. Ah, é? De novo? Eu tenho uma namorada. De novo com essa conversa chata? Eu tô namorando, mãe. Meu Deus, para com isso. Tá aqui, cara, fazer com sua namorada, ó. Não, mãe. Gostou? Mãe, você tem que jogar direito. Você dá muito peito. Você fica com conversa errada se acha que você vai me... Eu tô namorando mesmo e acabou, filho. Você vai ser com a Sandy. Que Sandy? A Sandy, ué? Sandy onde? A Sandy. De Sandy? A Sandy. Sandy Júnior? É, Sandy Júnior. Para com isso, eu tô namorando com ninguém, não. Eu tô namorando. Não tá namorando com ninguém, não. Tô namorando. Você não decide se eu namoro ou não. Quem decide sou eu? Você tá debaixo das minhas asas. E é melhor não começar. Estou namorando. E ponto final. Você querendo ou não, você... Não tá. Não tá, mentira. Você vai ser obrigado a aceitar, entendeu? Não sou obrigado a aceitar, não. Você vai aceitar, sim. Não sou, não. Se você não aceitar, você vai tomar isso aqui, ó. Ó, ó. Quer ver? Aqui, ó. Toma aí, ó. Aceita ou não aceita agora? Não. Você vai aceitar. Olha lá, que bonitinho, Nick, combinado. Sandy, Kakka e Kati Sandy. Eu tô namorando, é normal. Você quer namorar o mundo inteiro? Não, eu quero namorar. Você quer namorar todo mundo? Cada dia, cada dia você... Tá que nem a arma aqui do Free Fire? O quê? Toda hora você troca de arma? Não, não. Não, eu não tô trocando. Não, o que você tá fazendo, então? Ah, eu tô namorando, ó. O meu é uma pessoa aí, entendeu? Você tá namorando com ninguém? Lógico que eu tô. Namorado fantasma? Tá namorando com ninguém. Conversa com você. Não tô namorando, não. Você vai conhecer ela um dia. Aí, diz que não, tá vendo? Você acabou de falar que não tá namorando. Não. Você tá namorando com ninguém. Eu tô namorando. Bom, de final, acabou. Você não vai namorar com ninguém? Vou namorar, sim. Não vai. Você não manda nada. Eu mando, sim. Você não manda. Você mandava quando eu tinha 17 anos. 15, 16. Mando, sim. Ai! Eu mando em você. Não manda não. Eu vou me casar com ela. Vai nada. Eu vou me casar. Eu vou me casar com ela. E você vai tomar só na cara, entendeu? Por que que sou eu aqui e eu mando aqui e você escuta? Não vai namorar com ninguém. Vou sim. Você não vai. Vou sim. Você não vai. Não, tem pau pra pau agora. Não, você não vai. Eu vou namorar. Não vai. Eu vou namorar, eu já tô namorando já. Tá namorando nada. Eu acho que eu tô. Não tá namorando. Tô namorando e vou casar e vou embora. Não vai casar também. Vou casar. Não vai embora. Eu vou embora e vou casar. Não vai, porque eu não vou deixar. Por que você vai deixar? Não, eu vou sim. Não vai. Você não vai. E coloca o mouse dentro do jogo. Bote. Tá? Você não vai. Você não tá namorando com ninguém. Não quero saber de namorada mais não. Eu tô namorando. Vai ficar sozinho. Eu tô namorando. Vai ficar sozinho. Você tem que aceitar. Eu não tenho que aceitar nada. Você tem que compreender, mano. Eu não vou compreender nada. Não vai namorar com mais ninguém. Chega. Vou namorar. Não vai. Vou namorar, caramba. Você não vai namorar com ninguém. E você me matou aí com essa conversa chata? É, eu posso, né? Que é o pai. Aqui só dá capa. É diferente de você que você só dá peito e fica gritando a melhoria falando Você não vai namorar. Você não vai namorar. Sendo que eu já tô namorando e você nem sabia. Tá? Você pode parar com essa conversa aqui. Eu mando. E eu não gostei dessa arma aqui também, não. É a Balbal, sua arma favorita do jogo. Ah, Balbal. Depois que eu já morri um monte de vez. Balbal. Você não vai namorar com ninguém. Eu vou sim. Ai, eu tô sem gelo. Eu tô sem gelo. Ai, eu caixa que eu na minha frente. Proteção. Meu Deus. Toma. Nossa senhora, mamis. Você tá tomando só na cara? Tá ligado que esse daqui é o poder da conta da Sandy. Só da capa, entendeu? Nas minhas mãos. Uma mulher. Minha vontade de dar um Balbal de três tiros bem na sua cara. Eu tô com a Balbal de três tiros, ó. Tum, tum, tum. Nossa, mas eu perdi o foco. Uma conversa. Perdi o foco. Perdi o foco. Você vai ficar sem arma. Perdi o foco. Não quero arma, mãe. Não quero jogar mais. Ah, carganeta. Uma história chata. Chata por quê? Você... Mãe. Come cogumelo. Come cogumelo. Mãe, você tem que entender uma coisa. Você deveria falar, meu filho, parabéns, você está namorando. Ah, parabéns nada. Por que não? Cada rodada é uma namorada. Você vai conhecer ela. Não quero. Você vai conhecer ela, sim. Eu não quero. Você vai conhecer e você vai gostar. Não vou gostar de ninguém, não. Vai sim. Não vou, não. Ah, eu nem conheci a outra. Você já arrumou outra? Toma a cara. Ah, não. Tenho uma coisa errada aqui. Não, não, não. Não tem alguma coisa. É a conta dela, tá ligado? Todo meu amor e carinho, meu coração pra ela. Vai ficar babando assim, tá ficando chato, hein? Eu vou, vou ficar babando. E até você aceitar. Não quero. Quando você aceitar. Não quero. Quando você aceitar. Que não vai acontecer nunca, né, gente? Vai sim. Sabe, né? O poder da onça aqui é diferente da onça. Não, são, 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 o sebrado da cria. Tá, mexe com o filhote da onça pra você ver. E eu sou o filhote da onça. Por isso que não vai namorar. Vou sim. Vai namorar, não vou. Você manda em mim mais, mano. Eu mando. Não manda, não manda. Não tô mandando. Sempre mandei. Eu vou namorar mesmo, já sei. Eu vou ir pra lá, semana que vem. Não vai, não vai. Vou lá pra ela, vou me casar com ela. Não vai, não vai. Vou me casar e não vou mais voltar pra casa. Você vai me perder. É, perder você o quê? Você nem vai. Lógico que eu vou. Vou amarrar você aqui. Não, não. Vai me prender o quê? No porão? Vou. Não pede coco. Não, é mentira que é que nem porão. Vou no pé de coco. Não, não pede coco. Vai lá comer coco lá nos gás. Não quero, ó. Você tá fazendo eu perder o foco. Ah, perdeu o foco o quê, mano? Você é muito, velho. Fica frio. É, mas por que você faz isso, hein? Fica frio aí. Ah, me tira daqui. Fica frio aí. Meu Deus, por que eu faço pra sair daqui? Ó, eu só tiro você daí de dentro. Se você falar que aceita ela. Não sei, pode largar ela aqui, então. Você vai ficar aí o Brasil aí te pegar. Não tem problema. Você vai ficar tirando. Vai ficar frio. Tira, tiro, tiro, mas não vou aceitar. Não vou aceitar. Não, 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 não vou aceitar. Vai ficar aí. Chega, não tem problema. Vai ficar aí. Você vai ficar aí dentro, ué. Vocês não querem fazer graça? Não tem problema. É agora que você não vai namorar mesmo. Agora não vai mesmo. Não, não. Então eu tiro. Então eu tiro. Ó, ó, ó. Galerinha que ele fez com a mãe dele, ó. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Tá vendo, galerinha? Ó, pronto, tirei. Meu Deus, sai, sai, sai e corre. Mãe, para de virar o corpo quando você atira. Sua estranha. Ah, tira esse negócio da minha frente que eu quero... Aqui a Sandy pra você aqui, ó. Não, não. Não, a Sandy é só minha. Sai daí, que suque. É minha. Que suque. É minha porque você quer ela pra você. Para de graça. Você não tá namorando por... Eu tô namorando, eu vou casar. Se Deus quiser. Toma aí, ó. Pronto, eu namoro aí, ó. Só peito. Só peito, peito, mão e peito. Para de dar peito, mãe. Pelo amor de Deus, véi. Ô, meu, só dá peito, véi. Para, mãe, de dar peito. Ô, você vai ficar fazendo isso comigo até que hora? Vou, vou ficar fazendo isso mesmo. Você não para de dar peito. Quando você parar de dar peito, eu paro de fazer isso. Nossa, que loucura. Olha, olha, errando. Tá tirando em que... Tá tirando pra todo lugar, na hora certa. Tá matando formiga? Você tá matando formiga? Tô matando formiga. Mas para de correr. Não, enquanto você não falar que aceito meu namoro. Não, eu vou aceitar. Aceito meu namoro. Não, não vou. Você vai aceitar meu namoro sim. Ai, meu Deus, ela não entrou. Ai, ai, sai, 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 sai. Meu Deus. Não vou aqui ser namoro aqui. Não vou namorar com mais ninguém. Lógico que eu vou. Não vai, eu não quero mais namoro. Você vai tomar a mão na cara. Aqui ninguém. Ô, ó. Você vai tomar a mão na cara. Mentira, mano. Eu vou deixar você morrer pro gás. Quer ver, ó. Cadê o joito sem gelo, meu Deus? Morre pro gás aí. Ô, gás. Para com isso. Ah, não. Que seu, cara. Ah, oxi, mano. Meu Deus. Vai sim, meu. Você vai aceitar. Eu sei que você vai. No final, você sempre aceita. Mentira. Você vai aceitar. Não vou aceitar. Você vai jogar com ela. Vai fazer uma... Não vou também. Vai tirar um x1 com ela. Vai conhecer ela. Não vou, não vou, não vou. Vai sim, que eu tô mandando. E eu que mandei você. Não vai não. Não manda nem o quê, moinha. Você não manda nem nas armas que você compra ou usou. Quem compra sou eu. Você não vai. Ah, lá. Comecei. Ó, se você reclamar, você vai tomar só na cara. Você vai tomar só na cara se você reclamar, entendeu? Toma, só na cara. Nossa, que arma é essa? Você vai tomar só na cara. Tem, 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 tem. É a arma da Sandy, entendeu? Você quer a arma da Sandy? Mas tudo dentro dessa Sandy agora? É tudo da Sandy. A arma da Sandy. Você quer usar a arma da Sandy? Mas quem tá jogando com você é a Sandy ou sou eu? Não, eu tô usando a arma da Sandy. O problema é seu. Ó, pega a arma da Sandy aqui, ó. O problema é que eu não quero pegar a arma da Sandy, não. Não quero essa arma da Sandy, não. Aí, usar a arma da Sandy, não. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero jogar mais. Ah, então pega outra arma, caramba. É, mas né, agora é tudo Sandy e eu? Você vai aceitar o meu namoro ou não vai? Não. Já aceitou. Mentira. Não, galera, eu não vou aceitar mais não, porque ultimamente as namoradas dele estão caindo do céu. Não, não, mentira, que eu só tive... Ah, toma. Ó, você tá com dois de vida. Você tá com dois de vida. Você tá com dois de vida. Por que que você tá vindo pra cima com dois de vida lá? Você atravessa gelo agora ou isso estranha? Claro é, eu posso tudo. Coma aí, entra aí dentro e cura tua vida. Entra dentro aqui. Não, eu não vou não. Vem cá, então. Não me leva lá pra dentro, não. Não, merda, eu ia prendê-la lá dentro. Isso aí dá peito, peito pra caramba, velho. Gente. Para de apertar o botão. Tenta atirar na cabeça pelo menos uma vez da sua vida. Mas se eu apertar o botão, eu não vou jogar. Toma, carga extra no pulmão. Você perdeu? Você tá ligado, né? Isso aí que não é um jogadão. Carga extra, arranca a bolete. Que legal você, hein? Super fácil, tranquilo. E agora engole, porque eu tô namorando. Não tá namorando, não. Eu tô sim. Tá namorando? Sem agressão. Tá namorando? Sem agressão. Sem agressão. Não, sem agressão. Sem agressão, sem agressão. Você tá namorando, eu tô perguntando. Fala pra galerinha aí, você tá namorando? Não. Eu sabia. Beijo, galerinha. Não vai namorar com ninguém, tá ligado? E ó, curte aí nosso vídeo. Ficou da hora, hein? Vou sim, já tô casado. Já tem até ali, ó. Mentira. Tá namorando?